Como era um treino muito longo e duro, houve a necessidade de reforçar o pequeno almoço. Neste caso fizemos umas panquecas proteicas, também com um pouco de motodextrina e de hidratos de carbono complexos, tal como a abeia, com algumas especiarias boas como a canela e de forma a que os depósitos do nosso corpo estejam bem cheios para o que iríamos enfrentar aqui na Fora umas durinhas seis horas. Este é o meu terceiro estágio cá na Serra e isto tem como objetivo fortalecer ainda mais o espírito da equipa que nós temos. Nós já temos um ótimo espírito da equipa, mas estamos daqui a duas, três semanas todos aqui cá em conjunto. Acho que isto ainda fortalece mais a nossa amizade, o nosso excelente grupo que nós temos. É uma forma de todos nós, por exemplo lá em casa, distribuirmos as tarefas e isto dentro da casa vai-se depois transparecer para cima da bicicleta. Hoje em particular tivemos treino grande, onde reforçámos o pequeno almoço. Inicialmente comemos fruta, de seguida comi papas de aveia e também algumas panquecas para reforçar a proteína e os hidratos de carbono, cujo treino era longo. Obviamente que completámos essas panquecas com um chazinho verde, que depois, após este pequeno almoço, veio um tipo de cafezinho, que é sempre também para dar um bocadinho mais alegria e mais motivação para o treino. O estágio consiste em treinar as subidas longas aqui na Serra, também em conhecer algumas etapas que passam aqui perto. A altitude ajuda-nos a melhorar a performance e estamos aqui focados na volta. Vão ser cerca de duas a três semanas que vamos estar cá reunidos. Temos como objetivo, principalmente, fazer as subidas longas, não é? Aquelas que não estamos tão habituados. Cá na Serra temos essa particularidade, que as conseguimos fazer. Temos subidas de uma hora, uma hora e meia. E isso é ótimo para nós terminarmos. O facto de vir aqui para a Serra e não estar em casa, devido ao foco que podemos manter aqui, em que é quase como aquele estado a comer, a andar de bicicleta, a descansar e voltar a repetir, porque, pelo menos, estas últimas duas semanas tem mesmo sido isso. Tem sido-me a melhorar, sem dúvida. Agora vamos ver o que é que nos espera na volta, não é? Temos trabalhado, eu e toda a equipa, temos trabalhado para fazer uma ótima volta. Obviamente que este ano, mais trabalho, mais sacrifício, outros tipos de objetivos. Para um bom lugar na classificação geral, individual, sei que tenho companheiros muito hábeis e fortes psicologicamente e fisicamente para me conseguirem ajudar. E que venha a grandíssima para nós dignificar todos aqueles que acreditaram em nós.